Na tarde desta segunda-feira, 17 de junho, um trágico acidente terminou em morte em São Mateus do Sul, no Paraná. O caminhoneiro Vitor Ubner, de 36 anos, conduziu uma carreta à Scânia, com placas de Panambi, no Rio Grande do Sul. Vitor seguia pela rodovia estadual PR-151, quando, segundo relatos, ainda por causas desconhecidas, Vitor perdeu o controle da carreta, resultando em uma colisão com um poste de energia. O impacto foi tão forte que a cabine da carreta foi arrancada do chassi. Socorristas foram acionados para atendimento à vítima, mas, infelizmente, quando a equipe médica chegou ao local, Vitor já estava em óbito. Após os procedimentos e levantamentos policiais, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de União da Vitória. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e coordenou o trânsito durante a remoção do veículo pertencente a uma empresa de Panambi. Vitor era morador de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ele deixa a esposa e um casal de filhos e, nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens ao caminhoneiro Vitor Ubner. Amém. A Polícia Rodoviária Estadual alguns antes deство de Fábio não deixou com��ce a